A melhor torcida do mundo agora é nacional Golping, me representa no mundial A melhor torcida do mundo agora é nacional Golping, me representa no mundial Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Com mais maturidade pra evitar velhos tropeços Cabeça erguida em um merecido recomeço Arestas a paradas, agora é buscar a glória Ontem foi dia de treino, hoje é pra fazer história na memória As conquistas provam mérito e direito Do lugar conquistado com imponência e respeito O topo do cenário é moradia, quanto tempo Agora o mundo vai temer o esquadrão vermelho e preto O melhor jeito é jogar do nosso jeito Pra não sermos sujeitos a jogar outro jogo É o nosso jogo, eu sei nosso estilo não é perfeito Mas grita e bate no peito Faz o circo pegar fogo Talento individual em cada posição Unidos tanque de guerra pronto pra demolição Faz da torcida coração pulsando no mundial Enquanto houver respiração serei pulmão Afinal A melhor torcida do mundo agora é nacional Me representa no mundial Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Máquina de farmar, impecável em se posicionar Lá é que a goa de carregar O menino é de impressionar Champion pool de apavorar O inimigo quer avistar Camino mid e o adversário vai chorar Sempre é escoltar a front line tensa Faz o inimigo recuar com sua presença Capaz de fazer girar a partida mais tensa Cuidado com o barão, Tulio roubou sua dispensa Estrutos dizem que contra ele só nos 2x1 No top é top, não vê perigo algum Uns dizem que arrogância Outros confiança e agora além de tudo Milão carrega nossa esperança No bote, suporte forte Jude joga pela equipe Entrosamento dual lane sempre o mesmo pique Proteja nossos carries quando forem afoitos Representa no mundial, eu esqueço 98 Personalidade no LoL, Neymar Geral tá torcendo pra ver o machado rodar Tira o rato do esgoto depois de geral Tá, BRTT, bota esses gringos pra respeitar A melhor torcida do mundo agora é nacional Me representa no mundial A melhor torcida do mundo agora é nacional Me representa no mundial Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar Vá pra cima, joga o que sabe jogar Esquece o meta, bota pra respeitar